Em Costa e Sul No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena, ela abraçou Aos novos e velhos subiu a tensão Descapou um pavio, deu-o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Ué, 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 uá Quando o seu futuro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena E o povo bailou, e a moda pegou Hoje é só futuro, lá na minha aldeia Ué, 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 uá Dança com o duro, morarão E o corduro é de de demais Ué, 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 uá Dança com o duro, morarão Faz o teu povo bailar E a malta gritou E a malta gritou Oh, eu, ué, 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 ué Dança com o duro, morarão Hoje é só futuro, lá na minha aldeia Ué, 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 uá Dança com o duro, morarão Por que o duro é de demais Ué, 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 ué Dança com o duro, morarão Faz o teu povo bailar E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o co duro daquela morigina E o povo bailou, e a malta pegou Hoje é só co duro, lá na minha aldeia E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o co duro daquela morigina E o povo bailou, e a malta pegou Hoje é só co duro, lá na minha aldeia